Música Ora boas pessoal sejam bem vindos então ao episódio número 8 do Remember Me Estamos então aqui na memória de Farland vamos tentar rebobinar aqui a situação Na discussão dele com a Maria dele Ora rebobinar isto tudo Vou rebobinar até o inicio Temos aqui uma mala Temos muita coisa para mexer Ora então muito bem Selfish bitch Ui 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 Como é que eu vou usar isto? Balhote Balhote Ora então a garrafa Troféu Que estranho Isto é muito estranho mexer com isto Vamos lá ver se conseguimos fazer isto Olha garrafa Derrubar a garrafa Parece-me bem Garrafa derrubada E lá em cima será que também dá alguma coisa? Não vamos ver o processo então com a garrafa derrubada O que é isto? O gajo fez aqui qualquer coisa? O que é isto? Trava a arma Vou travá-la Eu lhe darei mais do que eu... Eu lhe darei mais do que eu nunca tomo, Frank. Você teve a minha melhor... A mão não vai... Deixa eu ver a arma... Trauma, extravei a arma... Que é isto? Mesa... Retirir a mesa... Parece-me bem... Alex... Não é que você lhe darei! O que você vai fazer? Me lutar? Você não pode nem se sentar direto. Seja sério, Frank. Você não tem que tirar a segurança. Alex! Ela matou-se a própria. Objetivo concluído. Forlan mata Alexia. A família se faz o filho da minha mãe. Isto temos então a ser da memória de Forlan. O que é que se passa? Ele vai se matar. Estou muito desculpado, Alex. Estou muito desculpado. Ok, Frank, você ganha. Temos então aqui a Anilene nos seus belos pensamentos. Ela diz que o passado ainda não escapa. O passado ainda não escapa. Tenho de seguir as instruções do Edge para procurar as memórias dela. A memória recuperada do meu crime está fugindo da minha alma. Eu puxei um homem para suicídio. O que mais eu fiz? Pessoal? O que se lembra daquela situação que vimos agora há pouco? Ter usado uma pessoa na sociedade. Os comandantes que lembraram o seu credo e tomaram a luta contra a sensação e tecnologia mais uma vez. E agora ele quer estragar no coração do projeto de reconversão. E derrubar Memorize para sempre. É o plano. Vai para o Green Bay. Cilla Cartier Wells, Presidente de Memorize. Eu tenho de remixar a visão de mundo. Esquear o passado e sofrer o coração. E então eu perguntei a minha própria. Se ganhar esta batalha vale a pena perder a minha alma? Não sei se eu posso desistir o avião de outra. A velha Lilline parece ter a resposta. E por isso, Lilline... Ela não tem uma ideia. Não tem uma ideia de que está abandonando. O que é que é o hospital? E por isso, Lilline parece ter a vida. Não tem uma ideia de que está abandonando-se. A vida é o hospital. Não tem uma ideia de que está abandonando-se. O Edd diz que filtramos... ...no... ...no.... Oi 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 oi... ...vimos filtramos que estão no... ...no.. ...no... 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 Oi... ...se erguer... ...se erguer isto... Ah... ...eu posso ir assim... ...erguer esta bocadinha... ...Ah ...eu posso ir assim... Wow! Ha! Pareceu muito fácil. Ora, sei se proibido. É mesmo porque eu gosto de ir. Oh, cá estão eles. Os caramelos que eu gosto. Os leepers. Os saltitantes. Isto é um robô? Whatever. Que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Onde é que está bem? Wow! Estes leepers nunca aprendem! O que é isto? O que é isto? O que é isto? Lentamento, barley! Ele morreu de cada vez. Nesta vez jogou! Não! Tenho um novo poder disponível Ha! Palhaxtra! Vamos lá ver o nosso novo poder porque senão nunca mais temos aqui Ora então, deixa-me ver a ponta pés O que é que eu tenho para aqui desbloqueado? Parece-me bem Não está disponível este Não está disponível, vamos desbloquear qual? Será que posso desbloquear? Posso? Ponta Bicos Pá, fia! Ui! Sempre paf e a lembrar neles! Iiiiih! Chaval! Estava na espera! Espera! Vou meter Furio de Sensor! É mesmo! Estava meio indeciso mas... Já decidi! Não! 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 Agora não 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 me cala as timanas! Como se diz! Foda, hein? Que suco, gajadorinho. Oh, Bernard, não descolquei aí, chaval. Fogo. Bem, vou-te meter uma bomba. Tau, mesmo na peitaça. Que é trepo um. Fecha o chocopique. Ha, pois é. Olha, tu mentes comigo, pá. Eu sou do pioriu. Ui, estou vendo aqui uns gordinhos. Boda estranha. Onde é que eu tenho de ir? O malto está a ganhar? Que cena, para onde é que eu tenho de ir agora? Oh, balhota. Onde é que eu vou, balhota? Estás-me a deixar mesmo à hora, balhota? Ixi, chaval, já estou-me em perdido. O que é que ele me diz aqui? Nada. Será que tenho de ir mesmo por aqui? Já nem sei. Olha, vamos mover isto. E o que é que é mais para aqui? Epa, estás carinho. O que é que está aqui? 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 Ainda há uma última chance de descercar-carrar-memorize. De certo na cabeça. Outro arreglo? Eu não tenho que me descercar-carrar-me, Edge. Eu não tenho consciência, Nelan. Você é tão livre como qualquer outro humano. Tem isto pra abrir. Oi, que energia é preciso? Não? Siga! Quebra-a área! Como é que se abre isto? Será que tenho que... Exato! Estava-se mesmo a ver. Estou naquela rotunda! Lembram-se! Onde encontrei aquele fã meu! É corrigente! Acredindo a Fãs! A resposta humane foi corrida! As Eris estão causando caos durante a cidade. Use a diversão. Vá para a Cilla. Obrigado ao projeto Reconversión, eles agora vivem para servir-te de confiança. Desde a sanitação e a segurança. Eles se tornaram servidores produtivos da sociedade. O projeto Reconversión, por memoria. Vocês fizeram respostas a periódico barbarico. Diga-me, Edge. Como me recrutou para a Ares? Tommy diz que você só apareceu em sua bar um dia. Ela diz... Perguntou como ele o recrutou. Ele diz que sabia imediatamente quem era um de nós. Mas, você pode confiar seu membro. Sim, às vezes acho que você é um poeta. Talvez em outro mundo eu sou. As respostas humanas são para os periódicos barbaricos. Mais droides. Vamos lá, Nelly. Você pode fazer isto. Aquele passa de ali a volta e tal. Exatamente estes. É assim. Vamos seguir este. Este vai assim. Eu vou atrás dele. Hehehe. Pula aqui. Pula ali. Isto só vai ter aqui. Isto só vai ter aqui. Então, eu quero ir para onde? Mas como é que eu... Ah, espera lá. Quero ter um parapeito. Vamos fazer assim então. Ou não. Ou não. Ou não. Ou não. Então, espera lá. Eu tenho que interceptar para o parapeito. Tem a sua lógica. Então, não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Então, eu vou fazer isto, pá. Então, para o gajo não posso disparar ou posso? Ah, posso. E ele sim vai lá para dentro, será? Isso. E eu a fecho. Hehehe. Tão fácil. Tão fácil. Fogo. Eu aqui estou complicado. Solta para o lado. E o caraças. Opa. Vai. Pula para trás. Isto. Boa. Solta para o chão. Solta para o chão, malhota. Isto. Somos bisquedinhas. Somos bisquedinhas. Ora. Saltamos para o lado. Continuamos por aqui. Ora. Exato. Parece-me bem. O helicóptero. O helicóptero? O helicóptero de Sebre Force. E agora? Um helicóptero de Sebre Force. Será que as caramelhas vão atacar? Não parece. Edge. Então vamos chamar pelo Edge basicamente Eles perderam tudo Nós fizemos isso O mundo está derrubando Cis Você é o único que pode nos dar uma linha de vida Você está falando em Riddle's Edge Você é meu scalpel, Nilin Uma arma contra um planeta cheio de tumores Um scalpel Interessante metáfora Onde está a voa de caramelo a fazer de Spider-Man Onde está a voa de caramelo a fazer de Spider-Man Não estava bem A Nilina que não percebeu Exato Estrepar aqui também cá para cima Onde estava o outro caramelo a fazer de Spider-Man Ainda está ali Está começando de ser um Leaper Bem Passo despercebido Acabou que a gente me quer Agora Abrir aquilo Mover Para o lado Abre-se os dois Exato E agora sim Para os Leapers Tau, Tau E temos mais Feitanço Estes gajos não aprendem Slippers Estes me acertando Toma Vamos lá Bush Melhor Ai Até levas o Mortali Vai lá para baixo Do... Twine Ones Viram? Twine Ones Next Para a próxima Ok Tau Pimba 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 De lá para baixo Toma Ninguém quer E vamos Salta Salta Ora Talvez ali com um Very Light Exatamente Helicóptero outra vez Está a fugir Siga Estes não ouvindo vá fora Venha Está a fugir Não entendi venda Não entendi Venda , Venda Continua Ao Pimba Venda Vamos Voltar Venda Estava a ver se tem uma espera. Ui! Temos o mirage invisível! Eu tenho perdido o espaço! Enquanto tivermos luz, estamos na boa. Vou mudar a minha vida! Vou saltar aqui para o pé da luz. Fiquei para os melhores virem. Ah, não tenho. Ah! 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 Nada! Que é isto? Ah! 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 Vais quase! Vamos fazer dos chances. E agora eu vou o frame-rault nos gachos como se não o vesse amanhã. Foi! Será que este me ataca? Ah! Falhaste! Ah! Fone-se! 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 Fico-lhe! Fone-se! Fico-lhe! 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 Amor de especial! Fico-lhe! Fico-lhe! Ficou-lhe! Fico-lhe! Fico-lhe! Eu acho que não devia ter usado. Tenho de matar o pequenino. Piro ao grandalhão. Ah, já são mais... Do que as mães. Eu pensava que era só um. Isto está difícil. Vais longe, velho. Vais mesmo longe. Uou! Tenho de recuperar energia porque senão... Uou, 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 eles acertam-me bué. Bem, tem de ser assim, aos pulinhos, a correr esse altar. Estes gachos são malucos. Vou ter-me aqui pertinho da luz. Vamos tentar recuperar energia. Isso mesmo. Já recuperei bué. Pronto. É o que interessa. Tente-se recuperar a sinergia. Então... Agora o grandalhão está aqui, não é? Que fone que este grandalhão é lixado, pá. Bora. Deixa-me piscar. Tenho de estar aqui perto. Uou, 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 uou. Calma grandalhão. Acertaste. Ah, dois. Ah, dois, mas já recuperei a energia de um. Falhaste. É tutor lindo. Oi, uou, uou, uou. É tutor lindo. Aplausos Há! O que o que é? Caramelo! Este touro lindo! Tá-se a passar! Vai, vai! Cá para baixo! Haha! Queria as gambas! Tau! Uou, 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 uou! Vai, calma aí touro! OLE! OLE! O que é isso? Lepers, em todos os lugares. O distrito está infestado. Foi inévitável. Mas a Lepers, eu tenho que tirar toda a atenção enquanto você se despegue para memorizar a HQ. Por que você fez isso conosco? Me esquece. Temos que ir para a porta com o robô que me anda assim. Acho que vou passar para a direita e vir para a esquerda. Está-se mesmo a ver. Ao fundo não tem nada, tem uma porta, mas dá-me a impressão que o gajo quer a festa. Há, apeteceza-me. Temos que ir para a porta. Bloqueada. Bater no forcing elite causará dano a você. E agora? Mil therej da Crack 8 15 10 10 15 15 15 10 20 20 E agora como vou fazer isto? É esta? É esta bomba e foge Ah o gajo foi Fui com os porques Também não fiquei muito bem Mas o gajo foi com os porques Belhota, o que tens aqui para mim? Nada Será que é meu imperial? Não? Ah! Vales nada Vales nada Nem um cafezinho, nada Ui Uma história de Neo Paris Encontrei eu O crime mesmo era agora meter-me com energia Energia que dava jeito Uma energia azita Dava um jeitão do caraças Ai 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 Olha está aqui um Robotniks. Este está a andar por aqui. Tenho a fazer assim. Este sai. Eu entro e fecha. E agora desce ao contrário. Este entra aqui. Eu pulo. Oi. Sei lá eu velho. Já estou tudo perdido. Eu acho que aqui não vem. Fecha de César. E o Eter ali entra. E eu pirei-me. Está feito. O Eter. Estou em frente da Memorize HQ. As pedras baixas estão flutuadas. Como eu chegar lá Mastermind? Estou em frente da Memorize. Tem acesso VIP no telhado do edifício. Eu tenho tudo coberto. Se você não tem tudo coberto. Eu recomendo que você esteja em cobertura. Para murder. Estou em frente da memória. E agora eu puxa para aqui. Que eu vou precisar de usar isto. Mais uma Beca. Pode ser. Mais um bocadinho. Mais um bocadinho. Mais uma Bequita. Aora. Ainda bem. Tá bom, vá, já deve dar assim. Ora, a velhota... O que é que eu salto para onde? Eu salto para lá nenhum. Então, e será que consigo, ao mesmo tempo, dar-lhe no Quindaste? Não me parece. Será que dá para subir cá para cima? Ah não, não me engano cá para trás. Opa! Sobe as caritas, Nilan. Está-se bem, está-se bem, está-se bem. Tranquilo. Pulo um bocadinho de suicida. Vamos lá ver o outro lado. Pois é. Vamos mover aqui o Quindaste. Agora sim. Ora. Chegámos então ao acessifico do edificio. Estamos quase, quase, quase a entrar na Memorize. Espetáculo. Edge! O seu caminho não vai funcionar. Você tem um plano B? Estou dentro deles. Estão fechados. Estão fechados. Preciso de trocar um Capitão Trace e roubar o seu código de acesso. Cuidado, ele é extensivo e muito perigoso. Estão fechados. Preciso de mover. Onde vou-me ir? Um segundo de fazer um Org Lock em sua posição. Perguntamos então ao Edge. Onde é que encontrarámos um dos Capitães? Ele disse dá-me um segundo. Já te digo. Vou ver a posição dele. Um, 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 um. Um, 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 um... Olá, Nilan! Vamos jogar um pequeno jogo para você fazer algo, mas eu te pego em qualquer forma. Edge? Capitão Trace? Vá para mim! E agora? Para onde eu vou... Solta! Agora, Nilan! Cuidado, Trace não brinca! Oh, outra vez! Para claro, para claro, para claro! Corre, corre, corre! Não pares, não pares! Isso! Uou! Jesus Maria Chosse! Ui, espetáculo! Acho que estou protegido! Acho que estou baixando aqui de persiana! Ela está no caminho para a casa da irmã! Com um báscoo de produtos! O que é que me diz, Nilan? Há um grande, maluco único. Ah, eu não sei o que é isso. Mas, oh, quão grande os seus equipes estão! Quando esta árvore se torna para cima! E agora? Para um lado? Parece-me bem! Continuímos então a bela corrida! Uou! Estamos quase, 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 quase! Aqui uma porta... Está aberta! Meu Deus! Quais que você tem? Quais que você tem? Quais que você tem? Quais que você tem? Solta! Solta, malhote! Pula, 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 pula! Tu consegues? Ai, isso! Linda menina! Sério? Oh, mano, na sério! Tinha nestes gajos! Vimbrar neles! Toma! Pimba, pimba! Pimba, pimba! Muita ação nisto! Ah! Muita bomba! Bomba lógica! Parece-me bem! Tau! E agora? Puf! Fez choque a pink! Ah! Estão vivos! Eu não acredito! Ai, este gajo está todo mamado já! Vou pegar revogados! Vou de carga! Menos um! Vou focar-me-se agora neste! Vais levar nesta pequinha! Vais, velhoite! Toma! Pimba! Nem saís mais dai! Estás no teu canto! Pimba! E pronto! Foi-se! Bem, pessoal! Vamos já por aqui para este episodio! Espero que estejam a curtir! Para a semana a mais! A mesma hora! Aqui é às oita e noite! Aos domingos! Temos Remember Me! Pessoal! Deixem o vosso gostezinho do costume! Para quem não subscreve o canal! Que subscreva! Não custa nada! É gratuito! Deixem os vossos comentários! Sugestões! Críticas! Eu terei todo o prazer de responder! Obrigado! Até a próxima pessoal! Fui!